Fala, my friends! Tudo bem, rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui no canal e hoje eu vou trazer pra vocês um giro rápido pelas últimas notícias e as notícias mais quentes aí que aconteceram aqui no mundo do futebol. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tem que pedir aquela ajuda, né, mano? Deixa aí aquele like pra continuar fortalecendo aqui o canal. Se você puder, cara, compartilha o vídeo com seus amigos e se quiser trocar ideia comigo, me siga lá nas redes sociais. Os links estão aí na descrição. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações. Hoje tem Michael no Flamengo, tem o Xavi dizendo não ao Barcelona, possível lesão aí do Luizito Soares e muito mais. Então fica comigo aí e vamos parar de enrolar e vamos lá pra notícia então. O atacante Michael, de 23 anos, é jogador do Flamengo. Nesta sexta-feira, todos os envolvidos na transação do atacante chegaram aos termos finais. Goiás, Flamengo e, é claro, o empresário do atleta. O clube carioca vai pagar cerca de 7,5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador. Agora, Michael é esperado no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato de 4 anos com o Flamengo. Eu falei pra vocês no vídeo anterior, né, mano? Não vai ser meio milhão ali que ia dar BO na negociação. Eu tinha quase certeza, mano, eu tinha quase certeza que aquele 5% lá não ia melar a negociação e realmente não melou. Pagou ali os 7,5 milhões, tá levando o jogador revelação lá pro clube carioca. E é, mano, é claro que essa contratação tem tudo pra dar bom. Ainda mais se Gabigol não ficar lá no Flamengo, não é mesmo? Tem espaço no time, tem espaço no time. Joga muito, eu quero saber como é que vai ser isso daí. Vamos ficar de olho e vamos ver como é que o Michael vai se sair no Flamengo. Você arrisca o palpite e o que você acha? Você acha que ele vai se dar bem? Eu acho que tem tudo pra se dar bem ali no clube carioca. E ao ser chamado para ser o novo técnico do clube catalão, Xavi diz não. Pelo menos por enquanto. Xavi não aceitou uma proposta do Barcelona para ser o próximo técnico do clube catalão. Xavi era um desejo da diretoria do Barcelona, ainda mais agora que Valverde está próximo de ser demitido, depois da derrota na semifinal da Supercopa da Espanha para o Atlético de Madrid. Xavi esteve em uma reunião na manhã deste domingo, dia 12 de janeiro, com enviados do Barcelona no Catar. O presidente do fã-clube catalão no Catar, Khaled Walid, eu acho que essa é a pronúncia, revelou que Xavi disse não à proposta feita na Espanha. Também segundo a ESPN na Espanha, Xavi, no entanto, não fechou as portas completamente para o ex-clube. Abre aspas, Xavi e Barcelona voltarão a se conversar em junho, por enquanto não há acordo, revela o jornalista. E você, você acha que o Xavi vai treinar o Barcelona ou não vai? Deixa aí embaixo também que eu quero saber a sua opinião. O mercado de transferências desse domingão está pegando, então vamos dar um giro rapidinho aqui para saber o que está acontecendo. Tottenham sonda Gerson do Flamengo. A diretoria do Tottenham procurou a diretoria do Flamengo para saber a situação do jogador e quais são os valores do mesmo. E falando em Tottenham, Eriksen trocará Tottenham pela Internacional, e pelo menos é o que diz aí o jornal Gazeta del Esporte. Christian Eriksen deixará o Tottenham onde é ídolo para tentar a sorte na Itália. As informações é que um acordo entre Tottenham e Internacional já aconteceu e que Eriksen assinará um contrato até 2024. Curitiba reforça meio campo com Gabriel. O jogador fica no Curitiba até dezembro de 2020. O atleta de 30 anos é o meio atacante e apareceu com destaque no Bahia em 2012, quando foi vendido para o Flamengo. De lá para cá foi emprestado ao Esporte e em 2019 para o Caxiua Reisou do Japão. O contrato com o Curitiba é até dezembro deste ano. E o Everton Cebolinha cada vez mais perto de deixar o Brasil. Dois clubes ingleses se aproximam do Grêmio para tentar contratar Everton Cebolinha, ainda nesta janela de transferência. O jornal UOL revelou que West Ham e Everton estão atrás do jogador. E o Tricolor acredita que possa receber uma oferta oficial ainda em janeiro para liberar o atacante. O Grêmio exigia cerca de 40 milhões de euros por 50% dos direitos do jogador. Como não recebeu nenhuma oferta, o clube aceita reduzir a pedida. Outro jogador que pode estar trocando de clube é o zagueiro Dedé. Segundo o GloboSport.com, a diretoria mudou postura e adotou um discurso pessimista acerca da permanência do atleta na toca da raposa. Como todos sabemos, o Cruzeiro terá uma folha salarial três vezes menor do que a do ano passado. E é claro que isso dificulta muito a permanência do zagueiro no elenco. Foram dadas três opções para o zagueiro. A redução de salário, a rescisão do contrato ou o empréstimo. Dedé ficou de dar uma resposta ao clube, mas a possibilidade de ele trocar de clube é muito alta. Por conta de uma lesão no menisco direito, Luiz Soares passará por uma cirurgia no domingo do dia 12 de janeiro. Segundo o comunicado médico, o Barcelona fará um pronunciamento oficial após a cirurgia do jogador. Já a imprensa espanhola diz que Soares ficará inúmeras semanas afastado dos gramados. E para fechar o vídeo, uma notícia top para você que é torcedor flamenguista. Já teve uma que é o Michael indo para o elenco rubro-negro. E agora, se liga só. Bruno Henrique, que teve uma temporada 2019 muito boa no Flamengo, está próximo da renovação com o time carioca. Eficiente no mercado, o Flamengo também não mede esforços para manter nomes importantes para a temporada 2020. É o caso de Bruno Henrique. O clube chegou ao acordo com o atleta após um reajuste salarial. As negociações alcançaram outro patamar. E com a adesão do salário e multa rescisória mais alta, as partes estão próximas de um desfecho positivo. Com a permanência tratada como certa, Bruno Henrique deve assinar por mais 4 anos. E é isso aí, rapaziada. Por hoje é só. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir nas redes sociais. Beleza? Amanhã eu volto com outro giro de notícias. Grande abraço e tchau!